10 horas da manhã do dia 30 de agosto. Rua Augusta em Lisboa. O chão aqui parece encerado. Rua Augusta em Lisboa. Rua Augusta em Lisboa. Rua Augusta em Lisboa. Aqui fazem uma homenagem ao Benfica. Rua Augusta. Hoje estou vendo poucos turistas. Mas também o horário não é muito difícil. Rua Augusta em Lisboa. Rua Augusta em Lisboa. Rua Augusta. Rua Augusta em Lisboa. Rua Augusta em Lisboa. Rua Augusta em Lisboa. Rua Augusta em Lisboa. Rua Augusta em Lisboa.